O Bairro Onde Eu Moro Nós Iremos Também Fazer As Atividades Nesse Momento Eu Vou Estar Explicando Para Vocês Como Que Vai O Procedimento Das Atividades E Uma Outra Oportunidade Nós Estaremos Corrigindo É Importante Que Vocês Façam A Atividade Porque Nós Estamos Com Um Método Diferente Embora Seja Diferente Ele Está Sendo Um Método Que Para Todo Mundo Está Sendo Novo Então É Importante Que Você Faça Com Atenção Porque Nós Estamos Preparando Da Nossa Melhor Maneira Nós Estamos Tentando Fazer O Melhor Para Você Aluno Para Que Você Não Perca A Sua Rotina Escolar Então Aqui Na Página 288 Vai Falar Sobre O Bairro Onde Você Mora E Os Tipos De Bairro Podem Reunir Caratrísticas Muito Próprias E Ao Mesmo Tempo Também Diferentes Elas Podem Ser Aqui Está Dando Um Exemplo Do Bairro Onde Maria Mora Maria Mora Num Bairro Comercial E Nós Nas Aulas Anteriores Nós Falamos Sobre Bairros Industrial Bairro Comercial E A gente Vai Fazer Aqui Aqui Está Pedindo Para Que Vocês Façam Quais Construções Existem No Bairro Onde Você Mora Para Você Responder Quais São As Construções Existem Construções No Bairro Onde Você Mora E Qual Tipo De Bairro Você Mora Será Que É Um Bairro Residencial É Um Bairro Comercial Ou Um Bairro Industrial E Aí Na Página 289 Vai Pedir Para Que Vocês Ordenem As Sílabas E Descubra Quais São Os Tipos De Bairro Ainda Falando Sobre Os Bairros Quais São Os Tipos De Bairros É Um Industrial É Comercial Ou É Residencial E Aí Depois Vocês Vão Fazer As Características Do Mesmo Que Tipo De Característica Predominante Existe Nesse Bairro E Aí Eu Separei Com Texto Um Pedaço Da Cidade Os Bairros Também Têm Histórias Existem Bairros Muito Antigos E Tradicionais Que Às Vezes Mudam De Nome Ao Longo Do Tempo Há Também Bairros Que Surgiram Há Menos Tempo Outros Podem Estar Em Construção Neste Momento Podemos Perceber Que A Paisagem Dos Bairros Se Modifica Com O Tempo Algumas Construções São Conservadas Há Aquelas Que São Demolidas Outras Que São Construídas Por Isso É Possível Haver Em Um Bairro Casas, Edifícios, Parques E Praças Por Exemplo, Construído Em Épocas Diferentes O Bairro Em Que Está Localizado A Nossa Escola Ela Tem Essas Características Existe No Bairro Que Está Localizado A Nossa Escola Casas, Edifícios, Parques, Praças Tem Essas Características E O Bairro Onde Você Morre Também Tem Essas Características Na Página 290 Na Página 290 Tem Uma Pesquisa Uma Investigação Pra Você Fazer Essa Pesquisa É Pra Você Fazer Página 290 Qual É O Nome Do Bairro Onde Você Mora O Bairro Sempre Teve O Mesmo Nome Há Quantos Anos O Bairro Foi Formado? Por Que As Pessoas Escolheram Esse Bairro Para Morar? Como Teve Início A Formação Desse Bairro? Existem Algumas Construções Ou Estabelecimento Praça, Quadra, Desportes, Escola, Igreja, Indústria, Posto de Saúde ou Hospital Que Seja Muito Importante Para O Bairro Por Que? Por Que? Qual A Sua Opinião Sobre O Bairro Onde Você Morre? Você Gosta Do Bairro Onde Você Morre? Nós Já Fizemos Algumas Atividades Parecidas Bem Parecidas Com Essa Essa Pesquisa Você Vai Fazer E Vai Deixar O Seu Livrinho E Nós Vamos Estar Corrigindo Em Sala De Aula Junto Com Os Outros Colegas Combinado? E Agora Nós Vamos Para A Página 291 Falando Sobre Os Bairros Da Cidade Página 291 Que Aqui Está Mostrando A Imagem A Paisagem Do Centro Da Cidade Porto Alegre No Rio Grande do Sul Está Mostrando Tem Algumas Características Pertinentes A Cidade De Porto Alegre Do Rio Grande do Sul Aqui É O Centro Da Cidade E Na Página 292 Nós Temos Mais Duas Imagens Falando Sobre O Bairro De Uma Periferia De Belo Horizonte Minas Gerais E A Segunda Imagem Está Falando Sobre Um Bairro Também Da Periferia Mas De Niterói Rio De Janeiro Você Observa Algumas Semelhanças Diferenças Características De Uma Imagem Para Outra Analisa E Vê Se Você Consegue Identificar Diferenças É Parecido Com O Bairro Que Você Mora? É Parecido Com A Cidade Em Que Você Vive? E Aí Na Página O Cumprimentar No Finalzinho Do Seu Livro Na Página 223 Desculpa Na Página 23 Para Você Fazer Uma Observação Na Primeira Imagem Lá No Mapa Qual É O Estado De Belo Horizonte Qual É O Estado De Niterói Na Verdade Se Você Observar Com Bastante Atenção Essa Resposta Está Aqui Já Na Informação Que Nós Falamos Mas É Importante Que Você Vá Lá Na Página No Finalzinho Finalzinho Do Livro No Complementar Você Vai Encontrar Esse Mapa E Aqui Você Tenta E Eu Tenho Certeza Que Você Vai Conseguir Identificar O Estado De Niterói E O Estado De Belo Horizonte Esse Foi O Nosso Encontro De Hoje Deus Abençoe Vocês Até O Próximo Encontro